Tá lindo demais! E vamos lá! Peta a palma da mão, hein! Que isso! Tá lindo, hein! Tá lindo demais! Vem, que vai começar! Beleza! Aplausos, galera, pra todas as pessoas se uniu! Que lindo! Devagar, galera, pra não se machucar, ok? E vamos lá, hein! Tá chegando umas notas! Tá chegando umas notas! Eu fico nervoso porque as pessoas ficam ansiosas! E eu também! Aqui não tem que... Huonga Sobores! Tá chegando! Tá abrindo de helicópter agora! As notas vêm... do ar, né! Quem será, quem será Eita, meu Deus do céu, mudou o jogo de novo Mudou o jogo de novo Para tudo, para tudo Ai, meu Deus do céu, olha só E agora quem está em primeiro lugar Quem está em primeiro lugar Raíssa de Lima da Silva Em segundo lugar Ricardo de Oliveira Lima E também em segundo lugar Henrique de Sando Cris Os meus filhos de Sando Cris Estão com 25 pontos A minha filha da Silva Está com uma pequena diferença De 1 ponto a 10 Ok, da data 26 pontos Gente, gente, gente Esse jogo é uma loucura Ainda não é que a pessoa está lá na frente Eu acho que vocês estão bem Beleza? E vão quando eles ficavam essa têm um pouquinho A gente vai esquecer Tá ok? Bom, eu tenho roubacks um pouquinho Tá bom, a gente um país me fez aqui Sua nova doença Que isso remplam É uma boa doença Vai ser um limite A gente pode assiste Gente, essa aqui é o plato, né? Eu não sei o que é aí. Ó, o que nós vamos fazer, gente? Calma, mano. Calma, 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 mano. Agora, um e uma sigma 1, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19 , 20, 21, 24, 25, 26, 25, 26, 27, 27, 28, .